Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre uns patinhos, cinco patinhos que resolveram passear. Um, dois, três, quatro! Quatro patinhos foram passear, foram bem longe pro lado de lá. Mamãe, pato, três, quaco, quaco, mas só três patos voltaram pra cá. Um, dois, três! Três patinhos foram passear, foram bem longe pro lado de lá. Mamãe, pato, três, quaco, quaco, mas só dois patos voltaram pra cá. Um, dois! Dois patinhos foram passear, foram bem longe pro lado de lá. Mamãe, pato, três, quaco, quaco, mas só um pato voltou pra cá. Um patinho foi passear, foi bem longe pro lado de lá. Mamãe, pato, três, quaco, quaco, mas nem um patinho voltou pra cá. A mamãe, triste, foi passear, foi pra bem longe pro lado de lá. Mamãe, pato, três, quaco, quaco, e os cinco patinhos voltaram pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Os cinco patinhos foram passear, foram bem longe pro lado de lá. Mamãe, pato, três, quaco, quaco, e os cinco patinhos foram passear, e os cinco patinhos foram passear. Obrigado.